Guerreiro, alguma vez já aconteceu de você demonstrar fraqueza para uma mulher e ela acabar terminando com você, te trocando por outro cara? Esse é um ponto que muitos homens não entendem, que existem formas até inconscientes que alguns homens acabam demonstrando fraqueza e isso acaba completamente com a autoestima do cara, com a confiança, faz a mulher enxergar o homem como um cara fraco. Então hoje a gente vai trocar uma ideia sobre isso, sobre como alguns homens, até de uma maneira inconsciente, acabam se mostrando fracos e diminuindo a atitude masculina deles dentro de um relacionamento. Eu vou falar aqui sobre cinco pontos, que na verdade são cinco erros que podem impactar a sua vida e fazer você perder uma boa mulher. Mas enfim, antes da gente se aprofundar nesse vídeo, deixa aquele like bonito aí para valorizar o trabalho do tio, beleza? Vamos lá então, rapaziada. Basicamente, esses cinco pontos aqui que eu vou falar, que na verdade são uma demonstração de fraqueza que muitos homens fazem, eu sei que isso vai ser confuso para alguns caras, mas fica comigo até o final do vídeo que você vai entender. O primeiro ponto que a gente pode falar é o seguinte, são aqueles caras que eles colocam o dinheiro na frente de tudo, ou seja, aquele cara que quer impressionar uma mulher com grana. E brother, isso assim, é um dos piores erros que um homem pode cometer. E por que eu digo que isso é confuso? Pelo seguinte, porque muitos de vocês vão pensar, mas peraí Bruno, o cara que tem grana, o cara que tem uma boa condição financeira, o cara que tem um bom status, o cara que tem um carro de alto padrão, que mora num apartamento maneiro e tal, um cara que tem um estilo de vida, que mostra que ele é um cara com um alto status social, esse cara atrai mulher sim, como assim? É óbvio que esse cara atrai mulher, mas primeiro, que tipo de mulher você acha que esse cara vai atrair? Você acha que ele vai atrair? Quais são as probabilidades? Que ele vai atrair uma boa mulher, uma mulher de qualidade, uma mulher que quer uma relação saudável, ou ele vai acabar atraindo uma mulher, enfim, que quer obter algum tipo de vantagem, uma mulher interesseira, você está entendendo? Então, essa que é a parada. Assim, é óbvio que você está aí na sua jornada de desenvolvimento, você quer evoluir financeiramente, mas o cara que coloca, assim, que mostra para a mulher, que sempre faz questão de mostrar para a mulher que ele é um cara que tem grana e tal, que fica se mostrando, meu irmão, o que esse cara está fazendo, na verdade, é demonstrando fraqueza, porque um homem de alto valor, que tem uma boa dose de autoestima, que é seguro de si, ele não precisa ficar se mostrando, ele não precisa ficar mostrando que ele tem grana, ele não precisa ficar se mostrando para se provar para a mulher, entendeu? Para ele ser valorizado por essa mulher, porque essa que é a parada, um homem de alto valor, ele não precisa ficar se mostrando, ele confia no taco dele, ele sabe o quanto ele vale como homem. Então, é muito melhor, brother, você, assim, não ficar querendo impressionar, tá ligado? Com essa história de falar de o carro, mal conheceu a mulher, já está falando o carro que tem, e mora não sei onde, não sei o quê, meu irmão, é muito melhor você deixar a mulher ir descobrindo isso, aos poucos, de uma maneira natural, porque assim, você vai aumentar as suas chances de se relacionar com uma mulher que é maneira e que vai ter um relacionamento saudável com você. O segundo ponto, e que esse, muitos homens vacilam com isso, é aquele cara que ele, assim, ele quer se mostrar no pimbo, ele quer se mostrar na cama, ou pior ainda, o cara que fica falando demais, entendeu? E chega lá na hora, acaba até fazendo menos. Então, brother, olha só, é óbvio que se você está se relacionando com uma mulher, é natural que você demonstre interesse sexual por ela, que você sinta tesão por ela e tal, e é óbvio que, até na maioria das vezes, pode ser que você, homem, inicie ali na hora da intimidade, do sexo, até pela questão da testosterona. Agora, meu irmão, o cara que fica desesperado, assim, querendo provar para a mulher que ele é o cara na cama, você está entendendo? O cara que, assim, fica se esforçando demais para isso, meu irmão, isso é um grande sinal de fraqueza. É óbvio que, assim, dependendo da química que você tiver com essa mulher, você vai acabar procurando ela mais vezes na hora do pimba. Mas, meu irmão, você tem que ter um equilíbrio e até para vocês terem uma relação saudável, você deixar que ela também te procure de vez em quando. Até porque, meu irmão, esses caras que ficam, assim, desesperados para se mostrar na cama, muitas vezes, a mulher pode até acabar recusando uma vez ou outra e isso, inclusive, faz até mal para a cabeça do cara, porque o cara vai achar que a mulher não gosta mais dele. Você está entendendo a problemática? Então, o lance é você ter um equilíbrio, uma dinâmica mais equilibrada em quem busca quem na hora do pimba. Se você está curtindo esse vídeo e você quer ser o homem melhor, clica nesse link aqui embaixo na descrição para você baixar o meu e-book grátis Homem de Alto Valor que vai fazer de você um homem de mais atitude na vida. Mas, voltando aqui para o vídeo, a terceira atitude que faz de você um cara fraco, meu irmão, é você se colocar para baixo, você ser um cara negativo. Enfim, brother, olha só, uma pessoa negativa, uma pessoa que fica se colocando para baixo, que fica procurando defeito em tudo e, inclusive, um cara que, brother, não enxerga nenhum ponto favorável nele e se enxerga como uma porcaria, um pamonha, meu irmão, é óbvio que isso vai diminuir completamente a sua masculinidade e vai fazer a mulher te enxergar como um cara fraco. Porque, assim, imagina o seguinte, se o nosso próprio diálogo interno, a forma que você se enxerga, que você se olha no espelho, o quanto você se valoriza como homem, se isso já muda o seu rosto, já muda a sua linguagem corporal e afeta completamente a percepção que uma mulher tem de você, imagina, então, você ficar verbalizando, você falar. Então, esse é o tipo de atitude que o homem nunca deve ter. O cara ser negativo, ser pessimista, inclusive falar mal dele, falar num tom pejorativo, se colocando pra baixo, você nunca deve fazer isso. Assim, é óbvio que todo homem tem defeito, ninguém aqui é o supra-sumo, só a qualidade, não, óbvio que todo mundo tem ponto a trabalhar, mas o que você deve fazer é justamente se valorizar pelos pontos fortes que você tem e procurar trabalhar os seus pontos negativos pra você se tornar um homem melhor. A quarta atitude que enfraquece um homem é ele querer controlar o relacionamento. E, meu irmão, isso é mais do que óbvio. Aquele cara que, enfim, fica querendo controlar demais a namorada, aonde tá, aonde não tá, aonde foi, o que que tava fazendo, que hora que chegou, que hora que vai embora. Meu irmão, esse tipo de controle, isso é uma das mais claras demonstrações de fraqueza. Isso é simplesmente a síntese do medo e da insegurança. o cara que quer ficar controlando, ele vai querer ter esse controle justamente por medo de perder essa mulher pra outro cara, por ser inseguro, por não confiar no taco dele. Então, meu irmão, um cara que tem uma boa dose de autoestima, um homem confiante, ele se sente à vontade, entendeu, com a mulher vivendo a vida dela numa boa. Eu não tô dizendo de ir pra balada com as amigas solteiras e encher a cara, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de você tratar a sua mulher de um jeito normal. E assim, óbvio que você se falando ao longo do dia, você vai perguntar, ah, e aí, como é que tá sendo o seu dia e tal? Agora, outra coisa é o cara que de fato fica querendo controlar, meu irmão. Não existe nada de positivo em um homem que quer controlar uma mulher, porque isso, além de ser um comportamento negativo dentro do relacionamento, isso só mostra fraqueza. E a quinta atitude que enfraquece um homem num relacionamento é assim, o cara querer dar uma de durão demais, assim, eu sou o coração de pedra, eu não mostro emoção e tal, não sei o que. Olha só, eu não tô falando aqui que é pra você ficar chorando o tempo todo, você ser mais emocional do que ela, não é isso que eu tô dizendo. Agora, o homem, por exemplo, que não é afetuoso com a mulher, que não é carinhoso com a mulher, que não dá afeto físico à mulher, e assim, nunca faz um elogio, o cara quer ruim nisso, assim, o cara, meu irmão, não demonstra, nunca faz nenhuma demonstração de afeto pra mulher, seja através de afeto físico ou verbalizando, fazendo um elogio, brother, isso, além de ser imaturo, imaturo no sentido emocional, isso mostra que esse cara não se desenvolveu assim emocionalmente, porque, como eu tô dizendo, uma coisa é você ser meloso, pegajoso demais, agora, brother, um homem, ele não devia, assim, se sentir desconfortável em mostrar afeto a uma mulher, seja andando de mão dada com ela, abraçado, ou dizendo que ela tá linda e tal, ela tá maravilhosa, enfim, um cara que tem problema com isso, meu irmão, isso só mostra falta de maturidade emocional, e que esse cara, meu irmão, não sabe nem conversar direito, não sabe se comunicar com a mulher, então não pensa que você tem que ser aquele cara todo frio ali, calculista, que nunca demonstra emoção, porque isso, na verdade, também só mostra fraqueza, então é isso, rapaziada, essas são as cinco formas que muitos homens acabam mostrando fraqueza de forma inconsciente, e brother, mais uma vez, ninguém tá aqui pra pedestalizar e chamar de Deus ou não sei o que, mas o lance, brother, é você ter uma relação saudável com a sua mulher e você valorizar ela na mesma maneira que ela te valoriza, beleza? E se você quer ser homem é melhor, você precisa baixar o meu ebook grátis, porque nesse ebook eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, meu querido, você concorda comigo, discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos, hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e fui!